Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz para o seu coração, graça e paz para a sua mente, para seu espírito, que a paz que excede todo entendimento guarde a sua mente, o seu coração e o seu espírito nesse dia, nessa manhã que se levanta. Recebe essa palavra de bênção? É muito bom poder estar aqui, em especial porque hoje eu quero ministrar com você um salmo que todos nós amamos, é o salmo de número 91. É difícil quem não conhece esse salmo. Existem, inclusive, algumas pessoas que gostam de deixá-lo aberto sobre a sua casa ou sobre o seu trabalho. Eu quero profetizar o salmo 91 sobre a sua vida, esse salmo que fala sobre como é viver debaixo de uma proteção eterna, já que você tem um Deus que é eterno, ele te protege ininterruptamente 24 horas do seu dia, sabe por quê? Ele não está no cronos como eu e você, ele está no cairós, é um Deus que não tem início, não tem meio, não tem fim, ele é desde a eternidade e o será para sempre. E esse Deus poderoso protege a minha e a sua vida. E o salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso. Essa pessoa pode dizer ao Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio e em quem eu confio, pois Ele, o teu Deus, vai te livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que toda trama feita contra você, assim como um passarinheiro vai lá e prepara a armadilha e prepara o laço para o passarinho cair, o Senhor está dizendo, eu vou livrar você de todo o laço contra a sua vida, de toda a armadilha contra a sua alma e da peste perniciosa. Aqui está falando de todas as situações mortais. Eu, olha, Ele vai te cobrir com as suas asas e debaixo das suas asas você vai estar seguro. De novo, a metáfora de uma ave é guardando, escondendo, protegendo os seus filhotes. Dessa forma, o Senhor nos esconde. O Senhor nos esconde de toda a fúria do adversário. O Senhor nos esconde de toda a armadilha feita contra nós. E Ele diz mais, e a sua verdade é o seu escudo. Andar na verdade da palavra de Deus é um escudo para mim e para a sua vida. E Ele diz, você não vai precisar temer o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia. Cai um mil ao teu lado, dez mil à sua direita, você não vai ser atingido. E somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Está dizendo aqui que a noite, no terror da noite, nas noites traiçoeiras da vida, Ele vai estar com você. Nos dias ensolarados, claro que esse salvo também fala da jornada do povo no deserto e também fala da nossa jornada nesta vida. Há momentos em que o sol no deserto está causticante, Ele vai proteger você. Se o sol está forte demais, Ele é a tua sombra, por isso que você está escondido nele. Se a lua está, se a noite é fria demais, Ele é o teu refúgio, a tua proteção contra o frio da noite. Ele diz, a peste não vai te pegar, a mortandade que assola o meio-dia não vai te alcançar, todo o demônio pago para te amaldiçoar não vai te alcançar. Se você estiver escondido no abrigo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, esse Deus onipotente que tem todo o poder. Quando você está guardado no Deus que tem todo o poder, mil podem tombar ao teu lado, 10 mil à sua direita, os seus olhos estão fixos nele. A luz e a verdade dEle guiam você e você anda de forma segura. Então, você vai acabar sendo muitas vezes só um espectador de todas as armadilhas que estão armando contra você ou que o próprio Satanás arma contra você e o Senhor vai livrando você de todas elas. Então, Ele diz, com os teus olhos olharás e verás a recompensa ou o castigo dos ímpios. Pois você tem declarado, o Senhor é o meu refúgio e você fez do Altíssimo a sua morada. Faça do Altíssimo a sua morada, esse é o melhor lugar para você se estabelecer. E nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua casa, porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Deus, eu digo uma coisa que aprendi com meu pai, Ele dizia, muitos livramentos nós podemos perceber. Nosso Deus, fui liberta de um acidente. Quase aconteceu, mas Deus me livrou. Papai dizia assim, muitas outras vezes. Ele dizia, na verdade, na maioria das vezes, nós não conseguimos enxergar os livramentos que Deus nos dá, mas Ele dá ordem aos seus anjos a teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos pra você não tropeçar com o teu pé em pedra alguma. Você vai pisar o leão e a áspide. Vai calcar os pés, o leãozinho e a serpente. Isso aqui tá falando de todas as artimanhas de Satanás, perigos mortais. Você vai andar sobre todas essas coisas, porque o Eterno é a tua habitação. O Deus Todo-Poderoso é o lugar do teu esconderijo. Ele dizia, e aqui é o Senhor falando a nosso respeito. Ele dizia, porque Ele se apegou a mim com amor. Eu o livrarei. Colocá-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Conheça o nome do Senhor. Conheça o poder do Senhor. Tenha experiências com Deus. Isso vai transformar a sua vida. Ele diz, eu vou livrá-lo, porque Ele conhece o meu nome. Ele pode me invocar, que eu respondo. Eu estarei com Ele na angústia, vou livrá-lo e ainda vou glorificá-lo. Sabe quando parece que tudo vai dar errado e de repente o Senhor resolve todas as coisas e ainda te põe no alto? É isso que a palavra tá dizendo. O Senhor vai te livrar e ainda vai te glorificar. Vai colocar você num lugar alto. Eu vou saciá-lo com longevidade. Uau! E lhe mostrarei a minha salvação. A vida longa é uma promessa para todos aqueles que amam ao Senhor e que temem ao Senhor. O Senhor diz, eu vou saciar ele com longevidade. E longevidade é uma vida longa e próspera. E é isso que o Senhor tá prometendo nesse Salmo. E vou mostrar a ele a minha salvação. Tem coisa melhor do que andar com um Deus desse que te ama, que te guarda, que te protege, que te cuida, que não tem sol ruim de dia, que não tem frio da noite. Tudo Ele te protege. Em todo tempo, em toda circunstância, Ele é o teu protetor. Eu quero orar com você nessa manhã e agradecer. Porque um Deus desse, só nós temos. Só aquele que confia no Deus Todo-Poderoso. O Deus que não tem uma imagem para representar. O Deus que não tem uma forma para dizer, mas Ele é tudo em todos. E a Bíblia diz que a natureza mostra a beleza dEle. Que as coisas funcionando plenamente, o universo sendo sustentado plenamente, mostra o poder que Ele tem. Oremos. Pai, muito obrigada. Obrigado Senhor, porque nós escolhemos nesta manhã nos refugiar, mas não só nos esconder de vez em quando, Deus, mas habitar, como diz a tua palavra, no teu esconderijo. Ó Deus Altíssimo, nós escolhemos habitar na tua presença, onde estamos escondidos de todos os ataques do maligno, onde somos escondidos de todas as armadilhas, sejam elas mortais ou sejam elas para prejudicar as nossas vidas. Nós nos escondemos em ti. Nós te agradecemos porque o Senhor estende as suas asas e nos cobre com cuidado, e nos cobre com amor. E dessa forma nós não precisamos temer os medos da noite, as dificuldades do dia, as pragas, as mortandades, as situações. Em todas as coisas o Senhor nos cobre, o Senhor nos protege, o Senhor nos esconde. Obrigado Senhor, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos sustentarem em todo o nosso caminho. E eles nos sustentam nas suas mãos, para que o nosso pé ande com segurança. Obrigado por nos permitir andar com firmeza. Obrigado Senhor, obrigado porque o Senhor tem promessa de nos levantar, de nos livrar, de nos salvar, de nos glorificar, e de nos dar uma vida longa, e próspera, e frutífera. Muito obrigado Senhor, não há Deus como tu. Não há ninguém como tu Senhor. Por isso nesta manhã nós te damos toda a honra e toda a glória, e declaramos bom é estar. guardados em ti, nesse dia que se levanta. Amém. Amém. Você recebe essa promessa do Senhor, recebe essa promessa de cuidado, essa palavra de proteção e de prosperidade. Então que o seu dia seja assim, próspero, cheio da bondade do Senhor, cheio da proteção do Senhor, e que você enquanto caminha vá glorificando a Deus, tendo a certeza de que o anjo do Senhor está ao seu redor, para te livrar, para te proteger, e para te conduzir em vitória. Amém. 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 Amém.